Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, 10h27 da noite. Ai, gente, adoro passar a semana falando sobre livro, literatura, entre outras coisas. Essa semana foi deliciosa. A gente recebeu muitos escritores, muitas escritoras. Fizemos sorteio, falamos de livro. Nossa senhora, quanta história, quanta coisa boa. Esse ritmo agora vai dar uma diminuída porque eu só volto segunda-feira. Então hoje a gente encerra a semana, vem final de semana e segunda-feira a gente pega pra capar. Tá? Com mais uma semana cheia de escritores nacionais. Ah, que delícia! Muito bem! Antes do nosso autor entrar, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro, tá? Então já corre lá, já se inscreve pra acompanhar todas as entrevistas que são geradas. E óbvio, todo o material que é também produzido ao longo do dia, tá? Ai, ai, lembrando também que amanhã, dia 12 de agosto, eu estarei no Palácio do Catete fazendo um ao vivo pra vocês. Lá foi onde Getúlio Vargas se matou. Então eu vou estar lá pra mostrar pra vocês a cama, a arma, a blusa que ele vestia. Vou levar vocês pro primeiro e segundo andar do Palácio, aonde tem os salões lá, orientais e nananã. Uma coisa maravilhosa. Quem quiser, pode assistir o episódio lá no podcast que foi produzido hoje sobre o Palácio do Catete. Já está disponível no YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Muito bem, nosso escritor já entrou. Vamos bater papo? Vamos? Marcelo, querido, vou aceitar aqui. Marcelo, se você tiver no notebook, você não vai conseguir entrar. Tem que ser pelo celular, tá? Aqui tá dizendo que você não pode entrar. Ah, não! Olha ele aí! Olá, boa noite. Tranquilo? Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo! Muito obrigado, muito obrigado. Que coisa boa ter você no meu projeto. Nesse mês de agosto. Foi uma surpresa pra você também, né? Sim, o... Tem um parceirão nosso aí, né? O Alexandre, né? Fez essa conexão aí entre a gente. E me indicou, né? O seu trabalho aí, né? E aí eu entrei em contato com você. E é uma honra poder compartilhar um pouco, né? Conversar aí sobre o livro, né? Que eu escrevi. Então é uma honra. E muito obrigado pelo convite. Olha aí, ó. Legal, legal. O Alexandre, que é escritor aqui do podcast. Tem entrevista dele aí na semana passada. Vocês podem assistir também. O Alexandre tá sempre me indicando os amigos dele pra estarem aqui pra falar sobre o livro e o projeto literário. Ele é um cara sensacional. Já agradeci mil vezes a ele. Não canso. E agora eu é que te agradeço por você super topar esse convite. Tá, querido? Eu que agradeço a oportunidade. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou aqui pertinho do Alexandre. Alexandre é de Porto Alegre, né? Eu sou aqui de Novo Hamburgo. Conhece o Rio de Janeiro? Nunca foi pro Rio de Janeiro. Dá um oi aí. Aparece que é. Olá! Tudo bem? É tímido. Ele é um pouco em vergonhado. Não, oi, filho. Ele é tímido, tadinho. Marcelo. Ele deu um presente de Dia dos Pais hoje. Ele deu uma porta-bombom, dois bombons, um perolito e mais um canudinho, né? Que maravilha! Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Certo. Sete anos. Tem um sobrinho da sua idade. Lindo! Agora... Marcela, eu tô aqui com o teu livro. Olha isso, gente. Onde começa o sucesso. Eu não sei se dá pra ver aí, mas a capa do nosso autor... Ó, é o Brasil. Olha, gente. Ó, as rodoviárias, as BRs... Os estados, tá tudo aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, é de vocês. Mas, ó, Santa Catarina aqui, ó. Essa capa, Marcelo, tá muito bem feita. Esse teu livro foi editora? Sim, eu fiz lá pela editora, editora do Paraná, CRV. Ah, muito bem, deixa eu ficar aqui, ó, gente. CRV. Vou depois conhecer um pouco mais o trabalho dessa editora. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso escritor. Eu vou ler aqui a biografia dele, que vem em uma das orelhas. Ó, que legal. Pra gente falar aí onde começa o sucesso. Marcelo Josué Teles. É da computação desde 2001. Professor desde 2008. Você dá aula de quê, Marcelo? Eu seleciono os cursos técnico-informática e administração. Mas como que vai dar administração pra produzir um livro? Tudo bem, deve ser na tua área, todo o conteúdo. Mas, geralmente, é difícil a gente ver alguém da administração, da computação, indo pra literatura. Como é que foi esse seu processo? Eu sou da computação, né? E aí, ali nos cursos técnicos, a gente tem disciplinas que são voltadas ao empreendedorismo. Que não são da minha área, né? E aí, justamente por eu precisar estar buscando esses conhecimentos que não são da minha área, Eu comecei a fazer estudos e resumos e fui guardando algumas teorias ali sobre vendas, motivação, liderança, técnicas de gestão também, né? E aí, todos esses assuntos que eu fui guardando, eu frequentemente estava estudando de novo e até usando na minha empresa, né? Eu tenho uma empresa também, e aí eu percebi que esses assuntos, esses resumos, eles estavam me ajudando. E aí, eu pensei assim, bom, se estão me ajudando, também vão ajudar outras pessoas. Aí, eu juntei todos esses resumos, esses assuntos e montei o livro. Então, ele é resultado desse movimento que eu tive que fazer para buscar conhecimento de fora da minha área. Então, eu trabalho na computação, mas a gente tem disciplinas de empreendedorismo. E aí, eu sempre falo sobre empreendimentos e gestão na área de tecnologia, né? Então, os exemplos que eu sempre trago nas aulas são da computação, né? Falamos sobre, por exemplo, para a gente fazer um software, a gente vai precisar de uma equipe, né? Vai precisar de conhecimentos diversos. E não adianta você querer fazer um software rápido, e para fazer rápido, você contratar lá 10 pessoas. Vai virar uma confusão, né? Vai precisar de pessoas com conhecimentos diferentes. Não adianta você contratar 10 engenheiros de software, sendo que um vai começar a confundir, atrapalhar o outro. Então, a gente tem que ter uma equipe ali diversificada, né? E a junção desses conhecimentos e habilidades diversas vai ter um resultado, de repente, muito mais positivo do que se você contratasse 10 pessoas com o mesmo conhecimento. Então, eu falo bastante sobre essas diversidades que são muito bem-vindas nas equipes para que a gente tenha bons resultados. Até para construir uma casa, né? Para construir uma casa, não adianta você contratar 10 engenheiros. Tem que ter pedreiros, tem que ter eletricistas, tem que ter diversos conhecimentos que juntos, né? Vão trazer aquele resultado, né? Aquele produto final. Muito bem. Professor desde 2008. Pai desde 2015. Em 2016, concluiu o mestrado em computação aplicada. Tem experiência como colunista essa sua semanal? Às vezes, em revistas que eu escrevia, eu dei uma pausa. Eu escrevia até entrar no mestrado. Até era uma trajetória que eu estava construindo, porque para entrar no mestrado, você tem que ter uma trajetória acadêmica, né? Principalmente se você quer concorrer a uma bolsa. Então, o que eu fazia, academicamente, era escrever para uma revista de banco de dados. A revista tem até hoje, a revista SQL Magazine. Então, eu escrevia ali, a cada três meses, eu escrevia uma matéria, né? Era mais espaçada, assim, né? Eram matérias mais longas, assim, né? Então, a cada três meses, eu escrevia para ir construindo aí uma trajetória. E, com certeza, isso me ajudou, né? E muitas coisas a gente faz para ter resultados a longo prazo, né? A escrita para a revista foi uma coisa que eu fiz para ter resultados mais a longo prazo. Então, eu até ganhava ali um valor, né? Que a revista pagava, mas eu sabia que eu estava fazendo aquilo para construir uma trajetória, né? Para construir o meu currículo, né? E ter depois uma certa credibilidade para ingressar no mestrado, né? E assim foi. Até para eu ingressar no mestrado, demorou um certo tempo, porque eu estava concorrendo à bolsa, né? E aí, eu tentei vários anos até eu conseguir. E aí, eu concluí ali em 2016. E o mestrado foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, para eu conseguir crescer um pouco mais na carreira, né? E recomendo a quem puder estudar, quem tiver a oportunidade e puder se dedicar a isso, né? É uma coisa que vale a pena. Como colunista e foi autor de diversos artigos acadêmicos, esses artigos acadêmicos as pessoas têm acesso ou não? Só quem está estudando em alguma universidade. Eles ficam nas plataformas das universidades, né? Aí, geralmente, eles são gratuitos para quem tem um login acadêmico. Para quem não é, daí eles cobram ali, às vezes, 30 dólares, às vezes, 10 dólares, às vezes, 50 dólares, aí depende. Mas, geralmente, quem está atrás desse material está vinculado a uma instituição, né? Então, sempre quem está ou fazendo a graduação, ou mestrado, ou doutorado, vai ter esse login acadêmico. Daí, consegue acessar gratuitamente nas plataformas, nas bibliotecas digitais, né? Ah, que bacana! Semanalmente, compartilha conteúdo sobre computação e motivação no YouTube. Qual é o nome do canal do YouTube? É Marcelo J. Pérez. Tudo junto. Marcelo! Desculpa, pode escrever só aqui no comentário para o pessoal dar uma olhada. E quem quiser ir lá já se inscrever. Gente, o canal do nosso escritor, ele vai botar aí para vocês lá no YouTube, tá? Para quem gosta, quem é da área, quem tem interesse, ele vai botar aí para vocês. Lá no canal eu compartilho vídeos, mas muitas coisas que eu coloco lá são de resumos e teorias e assuntos ali, que eu aprendo e aí gravo o vídeo, porque eu mesmo consulto o vídeo um tempo depois. Porque se a gente aprende alguma coisa e depois não usa mais, né? Vai passar um tempo que você vai esquecer. Então, até eu faço um resumo ali de algumas coisas que eu demorei, pesquisei e consegui juntar, né? Aí eu monto o vídeo para que depois eu possa dar uma revisada e eu mesmo, às vezes, consulto para não esquecer, né? Estar com aquilo ali sempre, com aquele conhecimento sempre pronto, né? Para quando eu precisar. Então, vários vídeos são assim, né? Alguns vídeos são mais de tutorial. Então, tipo assim, ah, vídeo, como instalar tal coisa, né? Como fazer tal coisa na programação, na linguagem de programação Java. Então, às vezes, esses vídeos, assim, eles não vão ter um monte de visualização de imediato. Porque são coisas que as pessoas vão buscar ao longo do tempo e aí vão achar o vídeo, né? E aí vão conseguir resolver. Muitas dicas de trabalhos, né? De graduação, de trabalhos na área da programação, eu faço o vídeo. E aí eles têm visualizações ao longo do tempo, né? Então, diferente de vídeos mais virais e curiosos, que daí tem muita visualização logo no início, né? São vídeos mais de explicação, que daí tem as visualizações ao longo do tempo, né? Sim. Então, tá aí, ó. Marcelo J. Teles com dois Ls, tá, gente? Canal do YouTube. Marcelo, considera que tudo pode ser desenvolvido. Desde hábitos pessoais a sistemas computacionais, definitivamente. Você tem hábito, por exemplo, da leitura? Você lê muito, Marcelo? Sim. Eu não sou, assim, muito frequente e não dá pra dizer que eu sempre tô lendo ou não dá pra dizer que, ah, todo ano eu leio X livros. Varia, né? De acordo com a demanda, com a necessidade, mas frequentemente eu busco, né? Tá sempre aprendendo. E o hábito da escrita? Você é aquele cara que escreve diariamente ou não? Não, eu não tenho esse hábito, não. É uma coisa que eu faço, de novo, quando eu tô, às vezes, quando eu tô inspirado, né, quando tá, tem coisa pra eu registrar, eu faço, né? Mas, assim, não tenho uma, não tenho uma, como é que se diz, um cronograma que eu sigo, não. Também não tenho essa, não tô nessa, como é que se diz, não tô ainda disciplinado pra conseguir isso, mas eu acho que é uma coisa legal. Quem sabe daqui uns tempos mais eu consiga ter essa periodicidade. Até, assim, na criação de conteúdo pro YouTube, eu também não tenho uma, ainda não tenho, né, uma frequência, né? Gostaria de ter. Tô me desenvolvendo. Muito bem. Seu primeiro lema é Sempre está aprendendo ou ensinando. Seu segundo lema é Se sabemos e conhecemos as tecnologias necessárias, qualquer solução pode ser criada por uma equipe unida e motivada. Interessante, né, gente? Essa ideia, aqui, ó, na outra orelha dele, diz o seguinte, se você deseja conhecimento, leia livros. Se você deseja resultado, leia livros. Se você deseja melhorar, leia livros. Se você deseja crescer, leia livros. Se você deseja que seus sonhos se realizem, apenas coloque em prática o que sabe e o que leu nos livros. sensibilizando. Fica em prática. Esse livro, Onde Começa o Sucesso? É a tua, teu livro solo, teu único livro publicado por uma editora que você trouxe para o mercado, além dos artigos que você tem, obviamente, mas você tem, esse é o único que você tem? Sim, sim, só fiz esse. Eu participei de uma, de uma antologia no ano passado, né, pela Academia Literária de Letra, de Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, aqui da minha região, né, e foram só esses dois, né. Qual o nome da antologia, você lembra? O Nisto. Eu não tenho... O Nisto? O Nisto. Deixa eu pegar uma aqui, só um segundinho que eu tenho aqui pertinho. Claro, vai lá. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro, tá, gente? Ai, que capa maravilhosa, Marcelo. É, tem uma arte, né? Uníssono. Uníssono. E a sua participação em Uníssono foi através do quê? Poema, conto de terror, é o quê? Ele é um livro, ele é como se diz assim, tem vários estilos de escrita aqui, né? Tem poesia, tem crônica, né? Tem versos, assim, né? O pessoal é mais da área da poesia ali, né? O pessoal da Alvarez. E a minha participação foi com um conteúdo, assim, mais didático, assim, né? mais teórico, assim, né? Bem curtinho, acho que foram só duas páginas. E aí, o assunto que eu abordei foi os pilares do sucesso. Seis pilares para o sucesso. Leia pra gente, por favor, Marcelo. Leia um trechinho pra gente. Os três pilares do sucesso, tá? Vou ler aqui, então. o primeiro deles é seja grato pelo que tem hoje e não reclame pelo seu passado. Então, antes de nós queremos boas oportunidades, né? A gente tem que ser grato pelo aquilo que a gente tem e não reclamar. Segundo pilar, saúde, né? Não adianta a gente querer ter bons resultados se a gente não tem saúde, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, se exercitar, do nosso descanso, né? Não trabalhar demais. O equilíbrio é fundamental. Terceiro pilar, família, né? Se relacionar bem com a família. Quarto pilar, iniciativa, né? A gente tem que planejar e cumprir, né? Com o planejado, né? A gente não pode esperar o momento certo, né? A gente tem que fazer com os recursos que a gente tem da melhor forma possível. Parcerias, né? A gente precisa se juntar com outras pessoas, unir os nossos esforços e, consequentemente, ter bons resultados. E não adianta você querer se dar bem às custas dos outros, né? Você tem que fazer parcerias que ambos ganhem, que ambos tenham bons resultados. Sabedoria, né? O último pilar. A gente precisa se manter aprendendo, né? Se atualizando, buscando mais conhecimento e cada vez mais compartilhar o que sabe. Então, esses são seis pilares. ser grato, saúde, família, família, iniciativa, parcerias e sabedoria. Nossa! Mandou bem! Esse uníssono, ele foi publicado ano passado, não foi isso? Isso, ano passado, aqui com o meu colega. A minha participação, então, foi... Foram uma, três páginas. Quem quiser comprar esse... Olha, gente, que legal! Ai, adorei essa ideia. Quem quiser comprar esse livro, consegue por onde, Marcelo? Esse aqui, ele tem só com os nós, com os autores, né? Ele não tá em nenhuma livraria. Ele tá só com os autores. E aí, teria que entrar em contato, né? Eu tenho, acho que, mais dez exemplares. Cada um pegou quinze, se eu não me engano. e... Quer dar um oi, filho? Fica contato com o pai, filho. Qual é o seu Instagram, Marcelo? Oi? Seu Instagram qual é? É Marcelo J. Teres também. Ó, gente, quem quiser a ontologia que o autor participou e foi publicado ano passado, só correr lá no Instagram dele, que ele tem exemplar e mandar pra vocês autografado, no arroba, Marcelo J. Peles com dois L's, tá? Isso, eu envio para qualquer lugar do Brasil, eu envio pelos Correios. Maravilha! Você tem planos para participar de mais ontologia? No momento, não, não tem nada organizado. Esse aqui foi em homenagem aos 35 anos da academia, né? Eles não fazem todos os anos, né? Eles fazem algumas combinações, algumas datas especiais, daí, esse aqui, inclusive, ele foi, acho que o que teve antes desse, foi antes da pandemia. Então, esse aqui estava, tinha, tem bastante conteúdo, porque, né, juntou aí desde 2020, né, 2021, 2022, daí a gente tinha bastante conteúdo, assim, pra juntar, né? Então, foi uma data especial de 35 anos aí da galera, já tem uma tradição grande, né, a nossa academia literária do Rio dos Sinos, e essa foi minhas duas, foi minhas duas obras, então, né? Esses dois aqui. Que maravilha! Agora, onde começa o sucesso? Aqui não tem um ponto de interrogação, né? Mas essa é a pergunta de um milhão de reais. Marcelo, como é que surgiu onde começa o sucesso? Quando foi que você falou, olha, vou trazer esse determinado tema, vou colocar esse material que eu já tinha, você falou aí recentemente, que já tinha produzido e foi colocando aqui, mas a virada de chave pra você publicar, você falou, não, agora tá na hora dele ir pro mercado com força total. Deixa eu pensar nessa pergunta. Eu percebi que ler é uma coisa bacana e vários livros que a gente tem acesso, assim, né, por exemplo, deixa eu pegar, esse aqui, por exemplo, é um livro muito bacana, né, um livro que ensina muitas coisas pra gente, que é muito útil em todas as fases da vida, assim, mas banho pro gigantesco, né, então, muitas vezes, o pessoal olha e acha que, vai, é muita coisa pra ler, né, então, a ideia desse meu livro é incentivar a leitura de outros livros, né, no final aqui dele, eu tenho aqui 13 obras que eu indico, né, são 13 obras bacanas aqui, são muito relacionadas com o assunto do meu livro, é, a lei do triunfo, né, esse primeiro aqui, e a ideia, então, é incentivar a leitura de outros livros, né, de mais conteúdo, esse outro aqui, por exemplo, foi a venda dos titãs, do Tim Ferriss, também é um livro que tu olha, assim, nossa, mas eu não vou conseguir, né, muita coisa, e ele é um livro muito rápido de ler, porque, não precisa ler ele do começo ao fim, também, pode ler ele por partes, porque ele é cheio de entrevistas, né, e aí tem, o primeiro grupo aqui de entrevistados são os empreendedores, né, depois tem o pessoal que ele chama de os saudáveis, né, e por fim tem os sábios. Empreendedores é o pessoal lá das startups dos Estados Unidos, né, o pessoal da área da tecnologia, né, da eradas.com, lá, inclusive o Peter Thiel tá aqui no livro, Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal, ele tem um livro também, de zero a um, é o Peter Thiel, e aí no meio que ele fala sobre os atletas, então ele traz os hábitos de alimentação, de exercício dos atletas, então, tipo assim, ó, eu me interesso só por saber sobre os hábitos dos atletas, isso aí, e aí tu pode ler só a parte que fala dos atletas, ou tu pode ler só a parte que fala das pessoas sábias, aqui na parte dos sábios ele traz alguns profissionais de várias áreas, tem enfermeiro, tem padre, tem professor, tem vários profissionais de várias áreas que ele considera pessoas sábias, e aí podem compartilhar com a gente as aprendizagens, então é um livro que tu começa a ler, começa a aprender com as experiências deles, e claro, não vai copiar o que os caras estão falando aqui, até porque são americanos, é outro estilo de vida, mas tu pode aprender com eles e adaptar para a tua realidade, então é muito bacana aproveitar os conhecimentos que estão aqui, esse aqui também é um livro, ele não é tão grande, mas ele é um livro muito crítico, ele traz coisas muito tristes da realidade, assim, mas é um livro que vale a pena ler também, e aí eu dou algumas dicas desse livro aqui, esse cara que é famoso, o Yuval, o Yuval Noah Harari, na verdade eu queria ler esse aqui, do Yuval, só que para ler esse aqui, que ele fala sobre o futuro, era necessário ler o Sapiens, o Sapiens eu não comprei, eu peguei da biblioteca, e aí eu comprei essas duas, porque eu queria ler esse, que fala muito de tecnologia, mas para eu entender, eu tinha que ler o Sapiens, e aí eu li o Sapiens primeiro, depois eu li esse, gostei, e aí foi para esse último do Yuval, acho que é o último dele, então ele fez um depois da pandemia, então esse aqui é o penúltimo, mas é um livro que agrega bastante também, principalmente porque ele fala da realidade, do presente, esse aqui fala muito sobre o futuro, é um livro bacana também que eu indico, que apesar de ser muito crítico também, ele fala de coisas que a gente precisa aprender, até para o nosso, para quem é da área de tecnologia, recomendo bastante. O Yuval, ele é um historiador, ele fez um livro sobre história, que é um assunto que não é tão legal, assim, mas por ele escrever muito bem, e por ele ser muito crítico, o livro dele foi um sucesso, o livro Sapiens, que eu falo, que é um livro que eu recomendo também. Esse aqui já não é tão existente, esse aqui é um livro que já é mais antigo, eu acho que ele é de 89, ou algo nesse sentido, e é um livro que já tem vários anos, mas o conteúdo dele parece que cada vez mais fica útil, fica aproveitado, mesmo sendo um conteúdo mais antigo, vale a pena dar uma olhada. Por exemplo, esses dois livros aqui, que são livros bem diferentes, eles falam de coisas que se complementam. Esse aqui fala sobre o Mastermind, que é a função dos esforços, e esse aqui fala sobre a sinergia, então são assuntos muito parecidos, e tu consegue juntar essas duas diferentes explicações, e aí tu constrói a tua versão, a tua forma de entender, e aí tu tem mais argumentos quando alguém te pergunta, ou quando alguém quer que tu explique de um outro jeito, para que ele entenda de fato. Outro que eu gosto bastante, pego ele aqui. Esse aqui, do Daniel Kahneman, ele é um livro que traz vários conceitos e que faz com que a gente entenda o nosso comportamento, ele fala do nosso sistema rápido, que é o sistema mais emocional, que age mais instintivamente, e o nosso sistema devagar, que é o sistema mais lógico, que precisa fazer mais raciocínio, então ele explica coisas para a gente entender o nosso comportamento, e muitas vezes esses conceitos que ele traz vão nos ajudar a poder argumentar e defender a nossa opinião, ou defender o nosso ponto de vista, e também entender por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, então é um livro muito bacana também. esse aqui eu li depois, né, então esse aqui eu não chego a recomendar no meu, né, esse aqui é uma leitura que eu fiz mais recente, mas é uma leitura que vale a pena a gente indicar também. Ai, que bacana, um monte de indicação de livro, gente, olha que legal, é claro que o escritor colocou aqui as dicas, né, a lista dele também, mas o Marcelo também não vem só trazendo as indicações não, tem tanta coisa interessante no livro dele, gente, por exemplo, ele coloca aqui, como ler livros que são muito extensos, isso a gente vê quase que diariamente, ah, não vou ler esse livro não, tem 500 páginas, ah, pelo amor de Deus, não tem condições de ler um livro de 700 páginas, e aí a pessoa deixa de ler um livro grande, deixa de aprender alguma coisa, de conhecer alguma coisa, por causa do número de página, e o Marcelo vem falando, ao ler, seu cérebro vai gastar energia e criará conexões, se prepare para isso, ao ler obras extensas, você vai fixar conhecimentos básicos, que são fundamentais, para que amplie seus conhecimentos, muitas informações são demasiadamente explicadas e repetitivas, compreenda isso, inicie com leituras curtas, aos poucos, você verá que os benefícios são muito maiores que o esforço empregado, aproveite-se disso, e aí, gente, ele coloca aqui, o QR Code para os leitores, que aí vai direto para o vídeo no YouTube, né, Marcelo? Isso, alguns assuntos ali, eu tenho alguma complementação em vídeo, então, alguns assuntos dá para o leitor continuar aprofundando, sem ler, tipo assim, cansou de ler, quer fazer alguma coisa mais visual, mais auditiva, pode dar uma pausa na leitura e entrar no vídeo ali, que também tem uma relação legal. E outra coisa que eu falo, a leitura, às vezes, tu pega um livro, tem esse aqui, né, ele é cheio de exemplos, muitos exemplos, ele conta várias histórias ali e tal, e exatamente é para te exercitar, né, a tua capacidade de compreensão, que aquelas histórias ali se repetem e tal, e às vezes, tu, tipo assim, tu poderia ver esse assunto de uma forma resumida, pegar um áudio desse livro, por exemplo, alguns livros eu já peguei o áudio, tinha um tempo que eu trabalhava mais longe, eu sempre ia escutando o áudio de um livro, mas eu também fiz questão de ler o livro, porque tu escutar o áudio é uma coisa, e você lê o livro é outra coisa, e muitas pessoas não conseguem ler porque deixam para ler num momento que estão cansados, ah, eu vou ler de noite, naquele momento que já está se desligando e aí não consegue dormir, porque precisava dormir, né, então tu não pode deixar para ler depois do almoço, tu vai sentir sono, tu vai dormir, né, tu não pode ler depois de ter feito uma refeição e nem antes de dormir, porque naturalmente tu vai estar cansado e tu vai dormir, né, então tem que ter os momentos que tu não esteja cansado, né, para que tu consiga ler e aproveitar a leitura, né, senão tu vai, de fato, tu vai dormir. Eu fazia muito isso quando eu era mais adolescente, né, eu deixava para ler depois do almoço, dormia, né, deitava para ler, depois do almoço não vai conseguir ler, vai estar cansado, né, vai estar precisando digerir o almoço e tu vai acabar dormindo, então a gente precisa se organizar para ter um tempo para ler, né, ah, eu quero ler pelo menos um pouquinho, então eu vou deixar para ler ali no meio da manhã ou no meio da tarde, né, no momento que eu não estou cansado ainda e no momento que eu não estou com a barriga cheia de comida, né, então tem que também pensar nisso para te ajudar, né, tem que se ajudar um pouco, não é de querer ler, tipo assim, ah, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou ler de noite, não, vai deitar, vai logo dormir, né, então tem que se organizar para te poder aproveitar e de fato conseguir ler, né. Exatamente, agora tem um negócio que me chamou aqui a atenção, Marcelo, que eu queria que você explicasse para a gente, você mostra aqui, olha, olha, gente, a pirâmide, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, o que é isso? Ah, isso eu falo quando eu digo que você quer se dar bem, você quer ter resultados, mas é primeiro que você precisa cuidar da sua saúde, né, você não pode querer, não pode querer, por exemplo, fazer exercício se você não se alimentou direito, você não pode querer ter bom desempenho se você não está bem energizado, então, você precisa respeitar o seu ritmo, né, daqui a pouco, ah, eu vou trabalhar, 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 dois empregos, três empregos, mas daqui a pouco você não está conseguindo um bom resultado porque você está esgotado, né, você precisa ter um equilíbrio, né, quando eu falo, quando eu trago essa pirâmide de Maslow aqui das necessidades, é quando eu estou falando de prioridade e de equilíbrio também, né, a gente precisa racionar o nosso tempo porque a gente tem limites físicos, né, então, para a gente respeitar esses limites e não se esgotar, né, nem querer pular etapas, ah, eu vou trabalhar até de madrugada porque eu preciso, né, você pode fazer isso durante um tempo, né, só que não pode fazer disso algo constante, né, que cedo ou tarde a sua saúde vai ficar prejudicada, né, o seu, algum órgão, alguma coisa na sua saúde vai ser prejudicada, então você tem que equilibrar as coisas para você não ter prejuízo, né, então eu falo sobre, eu falo muito sobre equilíbrio, né, não adianta você, você até pode, de repente, um dia trabalhar até mais tarde ou um dia ficar sem almoçar, né, mas não pode fazer isso sempre, né, eu atualmente estou me dedicando para fazer meus exercícios, estou fazendo na hora do almoço, então às vezes eu pulo o almoço, mas eu não faço isso todos os dias, né, eu pulo o almoço porque eu fiz um café mais reforçado, né, eu fiquei de manhã em casa, então eu posso, né, de fato fazer isso porque eu me, eu compensei antes, né, eu descansei mais antes, eu me alimentei antes, aí eu pulo o almoço, mas não que eu vou deixar de fazer uma refeição, né, eu vou aproveitar o tempo do meio-dia porque é o momento que eu vou até um lugar que é perto da academia, então é mais, como é que se diz, é uma logística melhor, né, fazer a minha atividade física no meio-dia, né, eu já estou perto da academia, então eu faço, mas não é uma coisa que vai me prejudicar, então a gente tem que cuidar para que a gente não pule uma coisa, né, não deixe de fazer uma coisa porque o nosso corpo vai reclamar. Muito bem, o excesso causa estafa, gente, e se você está com estafa mental, o seu corpo automaticamente adoece, por isso a importância desse equilíbrio, tá, físico, emocional, mental, tudo isso que o escritor está colocando e falando aqui para a gente. Ó, onde começa um sucesso? Ó, Marcelo, onde começa um sucesso? Boa pergunta, né, a gente sempre percebe assim quando a pessoa está colhendo, né, está tendo os resultados, a gente diz que essa pessoa é bem sucedida, mas para ela ser bem sucedida, esse sucesso, ele começou antes dos resultados aparecerem, né, então não é quando a pessoa está colhendo os frutos que ela tem sucesso, né, o sucesso, a gente visualiza ele ali, mas ele começou muito antes, né, ele começou quando a pessoa estava se preparando, ele começou, eu falo muito isso para os meus alunos, né, quando a gente está se qualificando, estudando e se preparando, é ali que começa o sucesso, né, quando você está plantando, é ali que começa o sucesso, quando você acredita, né, que você vai ter resultados e você investe em você, você se dedica para aprender, é ali que começa, ali que começa o sucesso, quando você se prepara porque sabe que depois as oportunidades vão aparecer e vão lhe procurar, não adianta você olhar assim, ah, aquilo ali é uma, sei lá, é uma oportunidade, agora eu vou aprender a fazer aquilo ali, não, não vai dar tempo, você tem que se preparar para que quando tiver aquela oportunidade você esteja preparado, você esteja pronto para assumir e pegar aquela oportunidade, então o sucesso começa, não quando a pessoa está ali colhendo os resultados, ele começa quando a pessoa se prepara e acredita que aquilo ali vale a pena. Você não acha que nessa era digital, principalmente essa era de rede social, onde Instagram e TikTok principalmente, essa geração, os adolescentes, os jovens, idosos, que eu tenho visto cada vez mais, estão ali em busca de um lugar ao sol, o famoso sucesso dentro dessa concepção, e aí eles entram ali, fazem um vídeo, bombam, ganham muito dinheiro, têm um sucesso, você não acha que essa era digital, essas redes sociais, não manipulam esse tipo de sucesso que você está evidenciando, ou seja, para a gente obter um sucesso, a gente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa para depois colher os frutos, e no entanto, hoje, no estalar de dedos, o sucesso é modificado, manipulado por um vídeo de 30 segundos que tem um milhão de pessoas assistindo, como é que você vê isso, Marcelo? Faz parte do jogo, faz parte desse mundo que a gente vive, esse sucesso que você traz, essa fama, essa ascensão, esse reconhecimento, essa popularidade, essa visibilidade que as pessoas ganham em função de ter muitos ali interessados em ver algo diferente, então, de fato, isso acontece, mas não são, não dá para dizer que não são pessoas de sucesso, são pessoas que ganharam uma fama, que ganharam uma repercussão e estão ali aparecendo, então, elas são bem-sucedidas, elas queriam isso e conseguiram, mas quando eu falo assim de sucesso, eu falo muito para o meu público, para os meus alunos, a gente olha assim um jogador de futebol, ele tem talento que poucos têm, então, ele tem resultado, ele tem, mas como é que eu vou ser um cara igual a ele? Não, ele não tem essa habilidade, então, eu não vou conseguir ser um jogador. Deu ali lá um cantor de sucesso, que movimenta a economia, que lota o seu show, mas eu não vou conseguir ser um cantor porque eu não tenho aquele talento. Então, tem várias coisas que não vai ter como a gente conseguir, não tem como eu ser um jogador de futebol, não tem como eu ser um cantor, então, o que eu posso fazer, então? Eu posso, então, me qualificar, me desenvolver, aprender coisas e com isso ser bem-sucedido, conseguir as coisas que eu quero. Primeiro que eu tenho que querer alguma coisa, tem que ter um planejamento, tem que ter uma visão, então, tudo isso a gente tem que aprender, a gente tem que aprender a ser uma pessoa visionária, tem que aprender a ser uma pessoa que quer melhorar, que quer se desenvolver, e aí sim, a gente vai construindo a nossa jornada, construindo o nosso sucesso. Então, anos atrás, esse sucesso que você trouxe, até os artistas, cantores, os atletas, eles não eram valorizados, essa valorização da pessoa, da celebridade, é algo muito recente, né? Tempos atrás, no tempo das primeiras indústrias, o que tinha valor era a terra, a terra era o que tinha valor, hoje não é só a terra, né? Vai, por exemplo, um cantor ali, o Luan Santana, vai num lugar lá, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada, ele está aparecendo lá, e está movimentando a economia, está movimentando milhões, né? E, no entanto, ele não tem terra, não fez nada de terra, não produziu nenhum produto, ele não tem nenhum estoque. Então, hoje, as coisas que têm valor não são só as coisas materiais, né? O que o Luan Santana faz? Ele leva emoção para as pessoas, ele leva felicidade para as pessoas. E quando você fala nesse sucesso de celebridades, que fizeram um vídeo, essas pessoas estão fazendo o quê? Estão levando emoção para as pessoas, estão levando uma sensação, né? E isso também tem valor, né? Isso vale dinheiro, né? Por isso que eles ficam, são bem-sucedidos, né? Ganham com aquilo ali, né? Porque eles estão, eles não estão produzindo nenhum bem, não estão fazendo nenhuma empresa, nada disso, não estão gerando empregos. Empregos eles até geram, né? Porque eles movimentam a economia, mas eles estão levando emoção para as pessoas, estão deixando as pessoas felizes, né? O próprio Big Brother, Big Brother, né? O próprio Big Brother, ele surgiu, né? O cara que inventou o Big Brother se baseou no grande irmão aqui, né? Que o George Warren fala no... Esse livro é maravilhoso. É, né? Leio. Ai, gente, esse livro é incrível. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Muito bom esse livro. Ele é uma obra de ficção, mas ele foi escrito muito tempo atrás, né? 1949, por aí. Mas ele era um cara visionário, né? E criticava ali o sistema político da época lá. E essa crítica vale até hoje, né? Então, ele fala aqui do grande irmão que fica monitorando as pessoas, né? E daí que veio o Big Brother. O Big Brother é um outro exemplo, né? Ele movimenta a economia, né? Lança produtos, lança tendência, lança moda. E ele é um evento que vende emoção para as pessoas, né? Vende... As pessoas se identificam muito com aquilo ali, as pessoas querem ver aquilo ali. E é isso que vale, né? Então, isso aí também tem valor, né? Então, as pessoas que estão ali fazendo isso, né? Elas têm esse resultado porque elas movimentam de certa forma a economia e trazem isso que as pessoas querem, né? E é uma sensação, né? Uma identificação, né? Conseguem se identificar com aquele personagem, né? Conseguem ficar felizes olhando, enfim. Goste nós ou não do Big Brother, ele faz parte de... Faz parte da nossa economia, né? Ele movimenta a nossa economia e faz a roda do marketing girar, né? Sim, exatamente. Quer dizer, existem vários tipos de sucesso, gente. Cada um se enquadra em um tipo. Agora, Marcelo, quem quiser comprar o seu livro ou ler o e-book, como é que... como é que está isso? Aonde está a venda? Eu consigo digital? As pessoas conseguem diretamente com você? O lugar mais indicado para comprar é na Amazon. Na Amazon, acho que já vendeu bastante ali. Eu acho que o lugar que mais vendeu foi na Amazon. Acho que vendeu mais de 100 ali. E a editora coloca em algumas livrarias pelo país, mas eu não tenho a lista dessas livrarias. Então, o lugar mais fácil é na Amazon ou se quiser comprar comigo, pode entrar em contato. Eu envio para todo o Brasil. Quem é aqui do Rio Grande do Sul tem na Livraria Miragem em São Francisco de Paula, uma livraria muito bonita, temática. Tem lá em Gramado, na Mania de Ler. Tem no Shopping Pontal de Porto Alegre. Inclusive, eu vou estar lá amanhã no Shopping Pontal de Porto Alegre. Um shopping novo na beira do Guaíba, um shopping de muito bom gosto, muito bem, uma arquitetura bonita, um lugar diferente. vou estar lá amanhã na Livraria Santos. Tem também no Shopping de Novo Hamburgo, no Bourbon Shopping de Novo Hamburgo, na Livraria Letras e Companhia. E tem na Universidade Fevale, no Campus 2, na Infinity, e no Campus 1, na Livraria Letras e Cultura. E tem também na Biblioteca da Fevale. Quem quiser lá ler, ver como que ele é primeiro, eu sempre falo para os meus alunos, tem na Biblioteca da Fevale, nas duas Bibliotecas da Fevale. E tem na escola que eu lecionava na época que eu escrevi, e é a escola Duque de Caxias do Sapirano, na Biblioteca da escola. São dois livros bem diferentes, né? Acho que a minha luz é diferente, mas... É, a sua luz é diferente. Mas é o mesmo livro, Zé, eles têm a mesma cor. A luz dele ali que está um pouquinho diferente, aí dá uma diferenciada, mas é um verde lindo. Marcelo, querido, vou marcar você como colaborador nessa live para que essa entrevista apareça no feed do seu Instagram e no feed do meu Instagram, Monique MM18. E, claro, vai estar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Então, já borre lá, já se inscreve para acompanhar não só esse bate-papo com o Marcelo Telles, mas todos os outros. Marcelo, querido, que prazer ter você no meu projeto nesse mês de agosto. Foi incrível bater esse papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre o seu livro. O Alexandre é sensacional, então agradeço a ele mais uma vez. Vou ler onde começa o sucesso e vou te dar um feedback em breve. Então, assim, eu só tenho que te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo, tá? Muito obrigado e parabéns, Monique, pelo teu trabalho de levar, né, os autores que estão se dedicando, né, levar eles para os leitores, porque um autor quer isso, né, um autor quer chegar nos leitores, um autor quer que a sua obra chegue nas mãos dos leitores, um autor quer escutar que o seu livro foi lido, que o seu livro faz sentido, que o conteúdo que você escreveu foi útil para alguém, nem que seja uma pequena frase, eu falo isso, inclusive, no livro, né, muitas vezes você vai encontrar, né, onde começa o sucesso logo no começo do livro, às vezes lá no meio, às vezes lá no final, às vezes não vai achar na primeira leitura, depois de um tempo você lê de novo e aí você está, né, sei lá, está numa outra vibe, aí você encontra e é isso que um leitor, é isso que um autor quer, né, que os leitores aproveitem aquilo que ele escreveu. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu e ficou aqui com a gente, dizer que agora só volta segunda-feira e que amanhã eu estarei no Palácio do Catete fazendo conteúdo externo para vocês, aonde Getúlio se suicidou a partir de 11 horas da manhã no Monique MM18. Marcelo, obrigada, querido, um beijo. Valeu, Monique, sucesso, bom final de semana, abraço.